O que é isso? Que bicho lindo, mano. Nossa, um dos bichos mais bonitos que eu já matei nesse jogo. Meu amigo. Tô confiante, vamos tentar agora. Diamante. Deixa eu printar, deixa eu taxidermizar isso aqui logo. Nossa, rapaziada. Deu 153, ó. Não foi tão... Mano, que bicho lindo. Que bicho lindo.